Olá, pessoal! Mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de todos vocês que se encontram aqui comigo, os antigos inscritos, os novos inscritos e todos vocês que estão passando por aqui e ressoando com a minha energia e ficando minha gratidão imensa e profunda. Também devo sempre lembrar de agradecer a toda a minha turminha do bem, Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel e Arcanjo Rafael, que são os patronos da minha vida, deste canal, desta mesa, onde aqui sempre iremos falar de amor, orientações e cura. Bom, hoje eu retorno aqui para fazer a leitura mensal para o mês de maio, para o signo de câncer. Então, se você tem Sol, Lua, Vênus, Júpiter ou Ascendente no signo de câncer, essa leitura é para você. Se você também não tem, mas está lidando com alguém deste signo, fique por aqui, porque o universo é inteligente e eu tenho certeza que tem uma mensagem aqui que vai auxiliar você. Bom, lembrando que é uma leitura coletiva, são muitas energias, então pegue somente aquilo que ressoar com você, não tente forçar nada, aquilo que não fizer sentido, solte para o universo que ele é inteligente, ele se encarrega de entregar para a pessoa certa, ok? É também um momento que eu peço para vocês discernimento, tá bom? E veja os signos complementar, assista também as leituras aí, lembrando que nós temos todos os signos no nosso mapa, então, se nada ressoar aqui com você, talvez por ser o início do mês, salve esse vídeo, assista mais para frente, talvez faça sentido, se não, assista aos outros signos fortes no seu mapa, ok? Já pedindo licença para entrar na energia de todos vocês, vou iniciar a leitura aqui com o oráculo Dragões Estelares, vamos verificar qual é a frequência que a espiritualidade tem para trazer para o signo de câncer espiritualidade neste mês de maio, de forma clara e objetiva, fale e mostre. E se você quiser uma leitura particular, somente na sua energia, é só estar entrando em contato com o WhatsApp da loja, que eu sempre deixo aqui na descrição de todos os vídeos, fala lá com a minha equipe, que eu terei o imenso prazer de atender você, ok? Bom, vamos lá. Uma frequência e espiritualidade dos Dragões Estelares para falar com câncer, de forma clara e objetiva, fale e mostre, vamos lá. Nós temos rendição, saia da escuridão, uma carta que já traz cura, né? Cura que também fala muito forte com o elemento água, tá? Vocês são do elemento água, então aqui tem a possibilidade de se curar, de sair da escuridão, rendição, é o momento de entrega, é o momento de aceitar aquilo que não pode mudar, é o momento de se entregar aí pra espiritualidade, lembrando que nem tudo está no nosso controle, né? É o momento realmente de atravessar esse portal, né? Saindo aí dessa caverna, dessa escuridão e se iluminando, tá, câncer? Aqui tá muito forte o pedido pra vocês que é hora realmente de soltar as amarras, os pesos, as crenças, aquilo que não é seu, aquilo que não está sobre a sua responsabilidade. Entenda que tem coisas que dependem de você, tem coisas que dependem da espiritualidade, tem coisas que dependem do outro, né? Então não fique aí nessa caverna, nessa escuridão, renda-se, renda-se ao grande espírito, ok? Que lindo! Existe aqui possibilidades de cura, tá? Nós temos aqui, desculpa, nós temos o número 28, que se formos associar ao tarô, o número 28 é o número 10, a roda da fortuna, né? Então fala de uma mudança que precisa acontecer, uma mudança que precisa acontecer na mente, uma mudança que precisa acontecer no seu emocional, por isso a necessidade de sair dessa escuridão que você se encontra hoje, tá, câncer? É hora de se render, é hora de se entregar à espiritualidade, tá? A roda da fortuna, ela também fala de processos kármicos, então algumas pessoas estão aí passando, né, por lições kármicas, estão aí ajustando o karma, lembrando que karma não é castigo, não é condenação, porque o universo não é perverso, ok? É realmente um reajuste, nós estamos esse ano sendo regidos por Saturno, que é Cronos, que é o pai do karma, que é o senhor do tempo, né? Nós temos aqui, ó, o sol e a lua, então precisa sair da escuridão, entrar nesse despertar solar, tá? Pra ver as coisas com verdade, com clareza, a lua fala de passado, fala de ciclos passados também, né, de vidas passadas, então provavelmente vocês estão aí nesse processo da roda da fortuna, né, fechando alguns ciclos aí e precisa fazer essa roda se movimentar, existem mudanças aí na vida de câncer pra acontecer, ok? Neste mês de maio. E nós temos, ó, o espaço, número 5, o espaço fala do tempo, espaço fala de Cronos, né, de Saturno, eu acabei de falar, não existe passado, presente e futuro, tudo está, existe esse espaço, né, está no aqui e agora, o tempo presente, então é hora de estar em casa, câncer, e quando eu digo estar em casa, estar aqui, estar em você, com você, tá? Não é ficar preso aí no que passou, né, no que foi, e nem ficar ansioso, ansiosa pelo que virá, até às vezes a gente fica numa certa arrogância, né, achando que consegue controlar o amanhã, e aí nós criamos uma ansiedade por algo que nem chegou ainda, que nem sabemos se vamos vivenciar ou se vamos ter oportunidade, né, de assistir, de presenciar, então tudo que nós temos é o aqui e agora, espaço, tá? O número 5 no tarô, ele é o Papa. O Papa, ele é o hierofante. Quem é o hierofante? O Papa, ele é aquele que detém dos nossos registros akásticos, ele detém do nosso livro da vida, ele fala dos nossos acordos, inclusive acordos kármicos, tudo que está relacionado a papel, né, seja acordo financeiro, né, sociedades, casamentos, instituições, tudo é ele que detém, ele é a ponte entre o mundo espiritual, tá? Ele te ajuda aqui na matéria, nessa 3D, a se aterrar, a cumprir essas lições, esses ciclos kármicos, tá? E o hierofante, o Papa, ele rege muito forte aí touro, tá? E nós temos aqui esse mês de maio, né, a regência de touro aí muito forte, então, ou seja, existem algumas lições, existem alguns ciclos aí pra você, ok, Câncer? Então, renda-se, solte, né, pergunte aí pro universo, universo, o que que tá certo sobre isso que eu não tô percebendo? Por que que os ciclos estão se repetindo? O que que eu preciso, né, perceber? Qual é a missão que eu vim pra cumprir? Antes de dormir, faça, né, continuamente, essa mesma pergunta pro seu eu divino, né, consciência infinita, qual é a minha missão? Qual é o propósito de estar aqui? Por favor, me mostre. E, claro, não vai ser da noite pro dia, mas quanto mais você vai criando essa conexão, mais fácil você consegue ser auxiliado pelo hierofante, ok? Que ele, com certeza, rege todos os contratos. Bom, vamos lá, com o tarô, vamos abrir um pouco mais dessa energia para o signo de Câncer e Espiritualidade, de forma clara e objetiva. Fale e mostrem. De forma clara e objetiva e Espiritualidade. Estava vendo a Lua de forma clara e objetiva. Câncer é muito, é o elemento água, né? A Lua fala muito com Câncer, então, ciclos, observe os ciclos da Lua, as oscilações, tudo tem fases, a Lua também tem fases e Câncer é muito regido por essas fases da Lua, tá? A Lua, ela fala do nosso útero, né, que é a vida, fala da mulher, fala do sagrado feminino, e esse mês de Maio, Câncer, ele vai sentir muito isso, né? A necessidade de equilibrar aí esse sagrado feminino, a necessidade de curar, de ressignificar o passado, de resolver pendências aí com a mamãe ou com a mulher, né, uma figura feminina muito importante na sua vida, tá, Câncer? Gratidão e Espiritualidade. Bom, vamos lá. Um conselho, uma alerta, uma orientação do tarô para o mês de Maio, para o signo de Câncer e Espiritualidade, de forma clara e objetiva, signo de Câncer. Vamos lá. O que nós temos para Câncer e Espiritualidade? De forma clara e objetiva, fala e mostra. Nós temos a Imperatriz, olha isso, pessoal. Nós saímos aqui com a Cano Maior, né, que rege touro, né, que fala de aterramento, que fala de prazeres e também Libra, que fala de equilíbrio, né, da balança, que fala das relações, né, a sua relação com você mesmo, a relação com o outro, a Imperatriz, que rege touro, né, principalmente nesse mês de Maio, que é o que é Saturno vem trazendo aqui para vocês através desse espaço aqui, né, vem falando sobre beleza, fala de Vênus, né, fala de amor romântico, de conexões divinas, de beleza, de olhar para si, de se valorizar, é o alto valor, é a autoestima, né, a autoconfiança. A Imperatriz, ela é geradora de luz por excelência, então fala de uma energia de nutrição, uma energia maternal, uma energia que Câncer conhece muito bem, né, porque Câncer tem essa energia do nutrir, né, gosta de nutrir as pessoas, gosta de acolher, gosta de ver todos bem, né, então está muito, muito ligado aqui a vocês, tá, também pode falar aí de uma energia sendo mudada nas suas finanças, tá, uma melhoria nas finanças, uma melhoria na saúde, Câncer, por isso que nós temos a rendição aqui, né, saia da escuridão, porque existe uma melhoria na sua saúde, vocês vão sentir esse mês de Maio a força protetora das Marias, das Mães, das Mestras, tá, dos Orixás, muito forte aqui pra vocês, das Orixás, né, muito forte, Mamãe Oxum, Inhansã, Santa, Mãe Nanã, muito forte aqui pra vocês, principalmente Santa Ana, né, que é Nanã, Salubá, minha mãe Nanã, então está muito forte aqui pra vocês, e fala dessa energia de gestar, gestar um novo projeto, gestar uma nova vida, né, vida mesmo, mudar a vida pra um outro ser humaninho, fala de gestar um novo início pra você, fala de cuidar, tá, ela cuida dela e ela cuida dos outros, ela acolha ela pra depois ela acolher os outros, então é este momento que a Roda da Fortuna no Oculto vem trazendo pra vocês, tá, saia, olhe pra fora, veja a luz do dia, né, receba essa vitalidade, essa saúde, entre em contato, né, com as pessoas que a espiritualidade vai colocar no seu caminho pra que agregue, pra que traga pra você esse brilho, essa beleza, enfim, esse mês de maio pra câncer é um mês aqui muito positivo, a Imperatriz traz uma energia também de dinheiro, tá, de mudanças aí nas suas finanças, câncer, que lindo, e olha, no fundo do deck nós temos um três de paus, três de paus é a energia que fala do futuro, olhe pra frente, né, não, não tem mais nada lá atrás, é hora realmente, né, o passado, se ele não, não, não serviu de lição, ele agregou, tá, então assim, é hora de olhar pra frente, é hora de expandir, ele tem aqui na mão o mundo, né, o arcano maior do mundo número 21 está no oculto aqui, então, ou seja, um ciclo fechou, saia da escuridão, né, é hora de despertar, você tem o mundo em suas mãos, é hora realmente de expandir, é hora de crescer, câncer, que lindo, três de paus também, que é, o três fala de expansão, assim como a imperatriz, que é o número três, tá, que fala da chama trina, que é as três cores, né, que se entrelaçam no centro do seu cardíaco, fala da causa, lei e efeito, fala aí, né, da santíssima trindade, pai, mãe e filho, né, então traz toda essa energia de expansão, de crescimento, tá, e o três de paus rege fé, né, fala aí com o elemento fogo, fala com ares, leão e sargitário, tá, mas não se apegue aos signos, né, você pode estar vibrando aí nesse elemento fogo, ou você pode estar lidando com alguém desses signos, ou algumas datas aí bem fortes pra vocês, tá, então veja, quando será o aniversário aí, o próximo, se eu não me engano, é leão, né, eu acredito que seja, ares já foi, né, leão e depois sargitário, tem aí alguma mudança também pra acontecer na vida de vocês, principalmente na parte financeira, neste equilíbrio, nessa energia dos aniversariantes, né, os leoninos, tá, bom, vamos lá, a imperatriz espiritualidade, a imperatriz, o que vem falando mais, a imperatriz, por favor, de forma clara e objetiva, fale, mostre, a imperatriz espiritualidade, a imperatriz, vamos lá, um quatro de pentáculos, quatro de pentáculos é uma energia que pra finanças é muito bom, né, por quê? Porque o quatro fala de uma estrutura, de uma segurança, né, a cadeira tem quatro pernas, né, pra que eu possa sentar e me sentir segura, pra que eu não caia, a mesa tem as quatro bases dela, pra que eu coloque as coisas em cima da mesa e não caiam, então fala de uma nova estrutura, fala de uma nova segurança, né, então pra dinheiro com a imperatriz, fala de vocês criando uma nova estrutura, né, criando um novo alicerce, uma nova base financeira, tá, totalmente diferente do que vocês vivenciaram até aqui, então se vocês estavam experimentando escassez, né, o quatro de pentáculos no tarot de oxo, ele é o avarento, então se vocês estavam experimentando, né, escassez, debilidade aí nas suas finanças, se vocês estavam, paga uma conta, atrasa a outra, cobre um santo e descobre o outro, né, se vocês estavam em renegociação de dívidas, isso chega ao fim, porque a imperatriz, né, ela passou pelos quatro reinos, ela realmente construiu o império dela e inclusive ainda auxilia, ela nutre as outras rainhas, tá, então vocês vão ter aí uma mudança no financeiro e vão conseguir auxiliar pessoas que vocês, né, pessoas queridas por vocês, tá, então o quatro de ouros aqui pra finanças é maravilhoso, porque fala de uma nova segurança, uma nova base, uma nova perspectiva, né, buscando aí mais saúde pras suas finanças, eu só não gosto do quatro de ouros quando se trata de relacionamentos, né, porque fala de apego, né, fala de alguém apegado na sua energia, até agora nós estamos falando das finanças, câncer, mas vamos ver aí, o que espelha com a imperatriz, espiritualidade, a imperatriz vem espelhando com o que, de forma clara e objetiva, fale, mostre, imperatriz, espelha com o que, espelha com o cinco de espadas, é exatamente isso, sabe, é, você está lidando, ou esteve lidando o câncer com pessoas falsas, egoístas, é, que competem, né, que disputam, pessoas aí que tentam apagar a sua luz, o seu brilho, porque conhece a sua energia, e energia não tem parede, chega em qualquer lugar, então você está inserida, ou esteve inserida, inserido no meio, aonde você estava lidando com pessoas, né, cruéis, com pessoas egoístas, com pessoas, e que tentavam puxar o seu tapete, isso pode ser no trabalho, pode ser na família, pode ser no grupo de amigos, pode ser nos estudos, né, enfim, vocês lidaram, ou estão lidando, com um grupo de pessoas, que estão mexendo com a mente de vocês, né, que estão, são pessoas falsas, são pessoas egoístas, são pessoas que, né, tentam desmerecer vocês, tentam fazer com que a mente de vocês, né, traga auto-sabotagem para vocês, isso está muito claro, por quê? Porque estas pessoas, elas conhecem a energia da Imperatriz, aliás, a energia da Imperatriz, ela não tem como apagar, é quase como o sol, aonde uma Imperatriz chega, ela deixa, né, o rastro dela de amor, de bondade, de empoderamento, né, todo mundo conhece a energia de uma Imperatriz, só que nem todo mundo tem a energia de Imperatriz, então as pessoas vão querer fazer o quê? Apagar, né, vão querer fazer o quê? Destruir, infelizmente, né, faz parte do ser humano, como eu sempre falo, o ser humano diz querer te ver bem, mas nunca melhor que eles, tá, então aqui, ó, o que vem espelhando com a Imperatriz é um grupo, eu não sei se vocês ainda continuam, vamos verificar aqui, mas é um grupo de pessoas falsas, destruidoras, né, se você observar aqui, ó, ela está como se fosse você, com as mãos no rosto, sem saber o que fazer, né, sendo atacada e não sabe da onde está sendo, porque, é, quando está mexendo com a mente, né, espadas, elemento ar, gêmeos, livre e aquário, também pode falar de ataques espirituais, indução psíquica, né, e a outra pessoa está aqui, ó, né, como se fosse a amiguinha, só que é ela que está aprontando, olha o rosto dela, né, a cara como, é, ela ainda está ali perto, vendo a sua destruição, vendo você realmente entrar numa confusão, sinto também, eu estou conversando com vocês e senti uma dor de cabeça, tá, então assim, pode ser que vocês estejam tendo dores de cabeça, é, principalmente um peso mesmo, né, no topo da cabeça, ou sentem como se fosse algo caminhando, né, na cabeça, como se fosse piolho, sabe, mas assim, começa a caminhar, algo muito leve, mas, é, isso pode ser sim ataques espirituais, tá, aqui está muito claro, eu senti muito claro, um peso, uma dor de cabeça, como, é, quando a gente tomar algo gelado, muito rápido, que dá aquela dor de cabeça fina, aguda, como se fosse uma espada mesmo, né, algo fincando na cabeça, bem no topo da minha cabeça, eu senti, tá, então vocês podem também sentir isso, e aí vocês tenham certeza que é, é, manipulação, é alguém aí mexendo, né, mexendo o caldeirão contra vocês, fica aí a dica para banhos energéticos, não se descuidem, é, orações, a limpeza do arcanjo Miguel de 21 dias, é, nós temos a energia da cura, né, que está muito forte nessa carta aqui, então, assim, limpezas energéticas, blindagem, ancoramento, tratamentos terapêuticos, enfim, né, mas busque realmente aí, é, cuidados, tá, muitas pessoas aqui, é, eu sinto que tem um, um, uma amarração, e quando eu digo amarração, amarração amorosa, é para amarrar os caminhos, é para amarrar a sua energia, para, para amarrar realmente o seu brilho, a sua expansão, o seu crescimento, para que demore, para que dificulte, né, você chegar no posto que você tem que estar, olha isso, sete de ouros, sete de ouros, sete de ouros é a carta da colheita, muitos de vocês estão esperando uma colheita, estão esperando um reconhecimento, e até agora não chegou, justamente por esse grupo aqui, que vocês estão lidando, seja no trabalho, seja nas amizades, seja na família, tá, mas está impedindo aí, porque o sete de ouros é uma carta que fala de trabalho, vocês trabalharam, vocês plantaram, é a carta da laputa, é alguém que trabalha dia e noite, tá, que se empenha, seja em que área for, se empenha num relacionamento, se empenha num projeto, se empenha num trabalho, é, está se empenhando, mas essa colheita não está chegando, gratidão e espiritualidade, o que que vem espelhando aqui com o 4 de ouros espiritualidade, 4 de ouros espelha com o que, de forma clara e objetiva, 4 de ouros espelha com o que, por favor, 4 de ouros espelha aqui, ó, com o 9 de espadas, 9 de espadas é a carta sombra de aquário, tá, é, é, é perturbação, é insônia, é, é medo, né, é, é assim, é uma falta, é uma insegurança, é, também a carta da depressão, né, da insônia profunda, tá, é realmente a mente, né, entrando em pane, se você prestar atenção, é, e essa carta, ela vem espelhando com essa, tá, como eu disse, tem alguém apegado na sua energia, isso tá claro, tá, tem alguém que não solta a sua energia, tem alguém que mexeu os pauzinhos aí sim, né, e encaixe na vida de vocês aí, é, da melhor forma, tá, na área que for, porque tem alguém que mexeu na energia de vocês, que tá apegado na energia de vocês, e quer ver vocês assim, ó, na destruição, com preocupação, com falta, olha essa moça aqui, ó, ela tá sentada na cama, né, a carta em si já é escura, ela não tá vendo saída, cheia de contas, né, de receitas aqui no chão, também, né, só que assim, aqui nós temos a ajuda, mas ela não consegue enxergar, nós temos o sol aqui no oculto, é uma carta, nove de espadas, mas o sol está aqui, então, ou seja, isso tá pra finalizar, o sol, ele fala de verdade, de clareza, de saúde, né, algo vai vir à tona, então, tá no oculto, mostrando que tá bem perto disso finalizar, como eu disse, busca ajuda, de repente, né, você fazendo um tratamento, fazendo uma leitura particular, né, ou indo num lugar que você frequenta, você vai ter uma resposta, uma confirmação, como eu disse, nós temos aqui muito forte energia de cura, nós temos energia de proteção espiritual, aqui também pra vocês, tá, ó, nós temos o pássaro aqui na janela, pássaro, eles são os mentores, né, eles são amigos espirituais, tentando conversar com ela, mas ela não consegue nem ouvir, a mente tá, né, aflita, perturbada, nós temos o gato aqui também, que é a intuição, tentando, né, chamar a atenção dela, pra fazer ela mudar o pensamento, pra intuir ela, mas ela não consegue, né, encontrar aí as respostas que ela precisa, tá, muitos de vocês estão nessa situação, e eu peço, busca ajuda, tá, busca ajuda, nós temos um nove de espadas, depois do nove de espadas, nós vamos pro dez de espadas, dez de espadas é uma carta de muita crueldade, de muita traição, de muitas apunhaladas, só que é o arcano, na jornada dos arcanos menores, vai até o dez, depois nós voltamos pro as, e aí entramos aí na energia do as de espadas, que é nada mais, nada menos, que arcanjo Miguel, tá, ele ajudando, ele trazendo consciência, a verdade, ele, né, numa luta espiritual, guerreando contra os seus inimigos, tá, tá muito forte aqui, o nove de espadas é uma carta de muita preocupação, de, né, de pensamentos aí, suicidas, tá, então vigia, tá, é necessário, busca ajuda de um profissional aí, porque muitas das vezes, nós não conseguimos sair dessa situação sozinhos, tá, e vem espelhando com quatro de espadas, como eu disse, que é a carta da avareza, da preocupação, né, e também de alguém apegado na sua energia, alguém aí querendo saber de você, querendo te destruir, né, e buscando meios aí, realmente de te deixar nessa escassez, às vezes escassez até de pensamento, de, de, de saídas mesmo, de ver a luz no fim do túnel, ela não consegue enxergar a luz, né, que é o sol, o sol ele retorna todos os dias pra nossa vida, tá, também traz aí no oculto, a energia de alguém, como eu disse, querendo retornar pra sua vida, ou querendo estar perto de você, e quando eu digo querendo retornar, não é só ex, amor não, tá, como eu disse, às vezes uma amizade, ou uma falsa amizade, um parente que se distanciou, alguém tá querendo voltar pra ver se conseguiu destruir câncer, tá, tá muito claro aqui, bom, vamos somar nove de espadas com os cinco de espadas, né, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, né, quatorze de espadas, não tem, porque vai até o dez, só que o quatorze é o arcano maior da temperança, então a temperança, ela fala de cura, ela fala de tempo, então isso aqui que aconteceu com vocês, já vem um tempo, tá, não é da noite pro dia, não é uma coisa aí de uma semana, já vem de tempo essa perseguição aqui com vocês, tá, a temperança, ela também fala de um tempo divino, ela fala de um entendimento, por isso entra aí a energia de Arcanjo Miguel pra te fazer entender, entra a energia da rendição, né, sair dessa escuridão, essa carta, quando ela fala saia da escuridão, é dessa escuridão aqui, ó, sair desses pensamentos tóxicos, desses pensamentos perturbadores, ok, e a temperança, ela é nada mais, nada menos que Arcanjo Gabriel, né, Arcanjo Gabriel se fazendo presente, a pedido de Deus Pai, né, pra auxiliar você, pra trazer cura, né, pra trazer mudanças, anunciando um tempo divino, então vocês vão receber sim a visita de Arcanjo Gabriel, tá, mudando aí vocês, fazendo vocês saírem também, muitas das vezes desse pensamento unilateral, o pensamento unilateral, pessoal, é aquele pensamento aonde é sacrificante, você fica num looping, né, você só tá enxergando um pensamento, um ponto de vista, e aí a vida vem, nos obriga a enxergar por outro, né, por outros lados, de outras formas, tá, é onde você muda as coisas, então Arcanjo Gabriel, ele, né, está aí prestes a fazer uma visita pra vocês, ok, gratidão e espiritualidade, vocês vão receber sim, a visita de Arcanjo Gabriel, anunciando um novo tempo, um tempo de cura, um tempo de amor próprio, um tempo de perdão, né, auto perdão também, porque eu sinto vocês aqui também, muitos, até num arrependimento, porque deu uma chance, porque ouviu, né, porque aceitou a historinha que foi contada, é, um sentimento de ingenuidade, um sentimento, né, de que foi feito de besta, de besta, é, aquele sentimento mesmo de culpa, a gente se culpa por algumas coisas, por exemplo, né, às vezes você não percebe, mas você cai num golpe, e aí fica aquele sentimento, você fica se martirizando, fica se mutilando por aquilo, e aí que é o momento de você fazer roponopono, liberar perdão, né, entender o pra que que aquilo aconteceu, o que que aquele golpe, o que que aquela, né, situação, pessoal, eu sempre falo, até a magia, muitas pessoas perguntam, a macumba pega, quando ela tem uma finalidade de lição, Deus pai e mãe permite, porque o universo, ele não é perverso, tem um pra quê, tem um motivo, muitas das vezes, uma magia na nossa vida, né, pessoas destruidoras, falsas e egoístas, que entram na nossa vida, não é porque nós somos iguais, tem um pra quê, tem uma lição ali a ser aprendida, tá, então, uma vez que houve um entendimento, houve uma lição, aquela magia, ela perde o efeito, tá, e uma vez que ela perdeu o efeito, você pode procurar, o mago negro que for, né, quando você está numa conexão com o divino, quando você tem esse entendimento, esse despertar, não há magia que pegue mais, tá, mas algumas pessoas perguntam, mas por que Deus permite, primeiro, porque não tem a ver com Deus, né, são as leis aí do universo, para entendimento, nós temos a roda da fortuna aqui, que fala de ciclos kármicos, tá, lições que já trazemos, afetos e desafetos, tá, mas muitas das vezes, uma magia, uma manipulação aí, espiritual, ela acontece com a permissão dos mestres, dos mentores, para ensinamento, para entendimento, a lição aprendida, ela não volta a ser repetida, ok? gratidão e espiritualidade, bom, vamos lá, e olha, no fundo do deck, nós temos a lua, a lua que rege câncer, que fala de família, de assuntos familiares, de pessoas que são familiares, para você, essas pessoas aqui, ó, podem não ser diretamente da família, de laços de sangue, mas são pessoas familiares, como eu disse, muitas das vezes, né, uma pessoa que trabalha com você, há vários anos, acaba ficando familiar, para você, então, são pessoas aqui, que você conhece, tá, são pessoas que você já traz, tem um vínculo emocional, com essas pessoas, câncer também fala das emoções, além de falar de família, fala das emoções, a imperatriz é aquela que acolhe, que nutre, né, muitas das vezes, é o que eu disse, câncer é de acolher, é de nutrir, né, é aquele que quer ver todo mundo bem, então, aqui, muitas das vezes, esquece de cuidar, da autoestima, do alto valor, e a lua também fala, para que você aprenda a olhar para você, a cuidar realmente, né, da sua autoestima, gratidão e espiritualidade, bom, vamos lá, a imperatriz, com os cinco de espadas, espelha mais com o que, espiritualidade, a imperatriz, com os cinco de espadas, espelha mais com o que, aqui eu sinto muito forte a energia de inveja, tá, pessoal, cuidado, maldito homem que confia no outro homem, cuidado aí com colega de trabalhos, com concorrentes, né, aliás, eu nem gosto muito de falar dessa palavra de concorrentes, né, porque, é, parece meio arrogante, tá, mas, o que eu peço aqui, assim, se você é autônomo, né, ou se você tem, tem um trabalho que você lida com pessoas que trabalham na mesma, com o mesmo produto que você, ou tá na mesma área que você, e você mantém contato, cuidado, cuidado aí, tem gente olhando vocês pelas redes sociais, querendo saber o que que você tem, o seu diferencial, o que que você tá oferecendo de novo, aqui tá muito claro, tá, então, cuidado, mais uma vez eu falo, maldito homem que confia no outro homem, isso é bíblico, tá, mas que eu sinta que uma energia, é um grupo, tá, e de repente você nem sabe quem são essas pessoas, porque elas usam uma máscara, elas se fazem de boas pessoas, né, e só que por trás aqui, tem um grupo unido aqui, pra destruir você, gratidão e espiritualidade, bom, vamos lá, a imperatriz com o cinco de espadas, espelha mais o que é espiritualidade, a imperatriz com o cinco de espadas, por favor, de forma clara e objetiva, nós temos aqui, o cinco de paus, olha a confusão, olha a luta, é ninguém se entendendo, é discursão, é briga, é conflitos, é fofoca, é um diz que me disse, mais uma vez confirmando, tá, e olha, cinco de espadas com cinco de paus, tá vendo, número cinco, cinco, depois busque a informação do complemento do anjo número cinquenta e cinco, do número cinquenta e cinco, tem uma mensagem aí pra vocês, cinquenta e cinco também é um número mestre, tá, mas quando eu pedi uma confirmação, né, da imperatriz, com o cinco de espadas, tava espelhando mais com o que, tá espelhando com essa confusão, com essa briga, eu, eu sinto aqui muito forte, posso estar errada, mas tem a ver com o trabalho, cinco de paus, paus também fala do trabalho, tá, grupos de pessoas aí, como eu disse, que podem ser profissionais da mesma área que você, ou que vendem o mesmo produto, e tá vendo você em destaque, tão stalkeando sim, tão com inveja, tem fofoca, e isso tá trazendo, como eu disse, um conflito interno, né, pra sua mente, um conflito aí com você também, você não tá conseguindo entender o que tá acontecendo, porque fora fofoca, fora confusão, o disse que me disse, tem uma manipulação energética, sim, tá, porque esse cinco de espadas aqui, foi só ele aparecer na mesa, minha cabeça está doendo, é, é, é um zumbido, é como se fosse um cochicho baixinho no ouvido, você, eu conheço, porque eu falo com os mentores, eu tenho uma conexão, então eu sei quando esse canal tá limpo, e quando parece que tem boi na linha, sabe, aquele cochicho, aquela coisa baixinha, é, sabe, quase que sussurrando, mas é muitas vozes, é isso, é uma confusão danada, tá, e eu estou sentindo aqui, tudo que eu sinto faz parte da leitura, então eu tô passando pra vocês, mas que é confusão, é confusão, olha o caldeirão aqui, ó, é neguinho realmente, ó, tocando o terror em vocês, e fogo, né, é, fala com Ares, Leão e Sagitário, touro, ele, é, touro não, é, fogo, ele fala com a fé, né, conecte-se com a sua fé, conecte-se com a espiritualidade, busque cura, busque limpezas, busque alguém que possa realmente auxiliar, que possa mostrar pra vocês aqui, e assim, você não precisa saber o que foi feito, você não precisa saber quem fez, pra que você não, o ser humano, ele tem um instinto de querer se defender, né, de querer pedir justiça, quando na verdade, atrás da justiça, né, é a vingança, então, não é assim que a espiritualidade, trabalha, o importante é que você consiga se limpar desta energia, o importante é que você consiga se neutralizar, e se blindar, se proteger, e deixe que essas pessoas, elas contraíram uma dívida com o universo, como eu disse, vocês trouxeram algumas lições, a roda da fortuna aqui, né, no oculto, fala de lições kármicas, vocês trouxeram algumas lições, como eu falei da magia, né, a magia tem uma finalidade, se for pra aprender, acabou a função da magia, então, essas pessoas aqui, ó, vocês já trouxeram, era um karma de vocês, tá, pra que vocês realmente entendessem, de repente, buscassem mais intuição, conexão com a espiritualidade, expertise, né, aprendessem a se cuidar, e, a lição aprendida, ela realmente acaba, só que aqui, esse grupo de pessoas aqui, ó, fora o que tinham pra te ensinar, eles estão além, né, por isso que eu tô falando, tá contraindo uma dívida, eles estão além, eles estão tacando o terror, e nós temos cronos, nós temos Pai Saturno aqui na mesa, que é o tempo, tá, então, assim, a cobrança vai chegar, a conta vai chegar a qualquer momento, pra essas pessoas que, o que tinham que te ensinar, o que tinham que ter esse ressarcimento, essa troca, já teve, só que aqui, fora esses cinco de espadas, nós temos um cinco de paus, que é o pau comendo na casa do Noca, é a briga mesmo, sabe, é aquele disse, que me disse, que não para um momento de falar, o prazer dessas pessoas é ter o seu nome na boca, gratidão e espiritualidade, bom, vamos lá, até agora, mesmo sendo do reino da água, não saiu nada aqui do elemento água, por enquanto, nós temos aqui, terra, né, que é touro, virgem e capricórnio, aqui no, no quatro de ouros, nós temos espadas, né, nessas duas cartas, que aqui, é gêmeos, líbria e aquário, e nós temos ares, leão e sagitário, que é cinco de paus, até agora, não saiu água para vocês, tá, então, ou seja, como eu disse, é render-se, é trabalhar o emocional, aqui, pede aterramento, pede aquele start, pede também, para que vocês trabalhem a mente, a mente de vocês, está realmente aqui, em confusão, a mente de vocês, está perturbada, e fora, né, que é aquele momento, que quando vai começando, a ganhar uma clareza, vem uma fofoca, vem um disse que me disse, vem uma perturbação, é, parece realmente assim, que essas pessoas, elas estão ligadas, no 220, para não permitir, um momento de descanso, para vocês, tá, e vocês sentem, inclusive, até quando dormem, bom, vamos lá, quatro de pentáculos, com nove de espadas, espiritualidade, quatro de pentáculos, com nove de espadas, espelha, mas com o que, por favor, espiritualidade, vocês estão passando, por uma prova aqui, muito grande, viu, ou já passaram, porque nós temos, a temperança no culto, que fala de tempo, tá, só que agora, é que veio esse entendimento, para vocês, agora que, a espiritualidade, está dizendo, solte, renda-se, busque ajuda, busque se curar, ok, gratidão, espiritualidade, bom, vamos lá, quatro de pentáculos, com nove de espadas, espelha, mas com o que, ó, até as cartas, quatro de pentáculos, com nove de espadas, espelha, mas com o que, espiritualidade, de forma clara e objetiva, o dois de espadas, é, realmente, pessoal, muita, muita espada aqui, muita espada, o dois de espadas, é uma carta que fala, né, de coisas que estão, ó, embaixo do seu nariz, coisas assim, que estão na frente dos seus olhos, mas você não consegue enxergar, o dois de espadas, é uma carta que fala, de escolhas, de decisões, escolha por você, escolha pela sua cura, câncer, aqui está muito claro, tá, o dois de espadas, é sempre uma carta que fala, né, que às vezes, você escolhe, mas você escolhe, errado, aí traz uma auto sabotagem, ou você resolve fugir, sabe aquela coisa, de você corre, fala, não vou resolver isso aqui, eu não dou conta, eu não quero confrontar, e você foge, né, vou fugir por 10 anos, e quando eu voltar, isso aqui desapareceu, não, muito pelo contrário, você pode ir para a lua, você pode ir para a nárnia, o problema é que você não resolve, dá filhote, o que está em você, vai com você, tá, então aqui, ó, está muito claro, ela está com as mãos soltas, e os olhos veidados, ela poderia, com a mãozinha dela, tirar essa venda, para ela enxergar o alvo certinho, mas ela não consegue, tá vendo, então fala de escolhas, de atitude, tem coisas que não dá para ficar na zona de conforto, naquela, na neutralidade, eu não vou tomar partida, eu não vou tomar opinião, eu não vou, né, dar a minha opinião, vou ficar aqui quietinho, imóvel, não vou nem para um lado, nem para o outro, vou ficar aqui, no meio, o que as coisas vão passar, né, só que não vai, tá, você precisa sim, confrontar, lembrando que primeiro vem o caos, para depois virar a ordem, né, teve que existir guerras, para que a gente conhecesse a paz, então tem certas coisas, que nós temos sim, que nos posicionar, ok, nós temos que sair, né, de cima do muro, é, porque eu sempre falo para as pessoas, que ficam em cima do muro, né, você não precisa acreditar no diabo, o diabo acreditando em você, é o suficiente, tá, então é hora de confrontar, é hora de enxergar, é hora de tomar uma decisão, tá, como eu disse aqui, nós temos o 14, no oculto, né, o 9, de espadas, com o 5 de espadas, dá o 14, 15, 16, 16 de espadas, não tem, mas 16 é o que? A torre, a torre é a intervenção divina, a torre é o dedo de Deus, a torre rege escorpião, a torre é pensamento, pessoal, pensamento de usina, é a mente, sabe, que não para nunca, que não descansa, tum, 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 é exatamente isso que eu sinto, como eu disse, tanto que eu escuto como se fossem vozes, sussurros no meu ouvido, tentando, né, fazer com que eu não pense, né, com que eu não consiga entender o que eu estou fazendo aqui, e a torre, tá muito claro aqui que Deus, né, Ele, Deus, pai e mãe, Ele tá entrando com uma providência divina na sua vida, uma intervenção, essas pessoas aqui, a torre vem pra destruir, a torre vem pra derrubar todas essas pessoas, tirar essas pessoas do poder, do controle, né, dessa manipulação que estão fazendo com você, querem te enlouquecer, mas fique tranquilo, nós temos aqui muito clara a torre, a torre é uma intervenção divina, a torre é o dedo de Deus, tá, a torre, ela também é colheita, é aquele momento, aonde, como eu sempre falo, quem deve, paga, quem merece, recebe, então, ó, a partir aí, fique tranquilo, eu posso dizer pra vocês que depois do dia 16 de maio, ou realmente aí, até novembro, mais ou menos, alguma coisa, um rebuliço vai acontecer com algumas pessoas, né, você, você só precisa tomar um lado, tomar uma escolha, tomar um partido, tá, e escolha por você, câncer, é isso que a espiritualidade vem pedindo aqui, porque tem uma torre aqui, tem, eita, a torre é a intervenção divina, é o dedo de Deus, tá vindo, é uma desconstrução, né, das falsidades, das ilusões, das mentiras, da manipulação, do controle, vai tudo pro chão, e olha, no fundo do deck, nós temos aqui o diabo, o diabo aqui, junto com essas cartas de espada, tá na sombra, o diabo fala de manipulação, de toxicidade, de magias, de encantamentos, o diabo fala de prejuízos, de roubo, né, de roubar a paz, de roubar a alma, de roubar finanças, tudo, saúde, ele tá, né, no oculto aqui, porque na sombra, com o dois de espadas, o cinco de espadas, e o nove de espadas, é muita espada pra uma pessoa só, é o arcano aqui do diabo na sombra, quando ele tá no positivo, ele fala de poder sobre a matéria, ele fala, né, de crescimento profissional, financeiro, de prazer, de conforto, de segurança, quando ele está no negativo, como ele está aqui com tanta espada, ele fala de prejuízo, ele fala de manipulação, tem pessoas aqui magiadas, tá, são poucas, mas tem, é o que eu disse, fala de fofoca, fala de descontentamento, derramamento de sangue, né, gente, de verdade, tá, quando ele tá nesta energia aqui, é capaz de tudo, como eu disse, ó, o caldeirão aqui tá fervendo, bom, última lâmina para câncer e espiritualidade, última lâmina para, tem gente aqui que realmente é a sua energia, é quem você é, como eu disse, saímos com a energia da Imperatriz, o que incomoda é ser quem você é, mas fique tranquilo, nós temos uma torre aqui no oculto, a torre rege o escorpião, fala de desapego, desprender-se, fala realmente aí de mexer, né, é uma intervenção divina mudando todas as coisas, tá, tem algo aí pra acontecer, tem algo que vai estourar, até, até o dia 16 de maio, gente, vocês vão, vão vir aqui, vão relatar, é, é, coisas assim, acontecimentos inesperados, a torre fala de acontecimentos inesperados, tá, algo inesperado vai acontecer, tanto pra você, quanto pra essas pessoas, e se você não sabe quem é essas pessoas, você vai começar a saber agora, tá, última lâmina para câncer e espiritualidade, última lâmina para câncer, de forma clara e objetiva, fala e mostre, última lâmina para câncer, olha isso, energia no mente, eu amo que eu faço, faço com muito amor, sete de espadas, sete de espadas é a carta, pra mim, a única coisa que presta nessa carta aqui, é o planejamento, que até pra você dar um golpe, pra você roubar, você tem que ter planejamento, né, mas, é o bandidinho, essa carta fala de traição, de traidores, é a carta, né, é, da, da falta de caráter, é a falsa, é a carta realmente da falsidade, é a carta de, de pessoas, e aqui, ó, são pessoas que você conhece, como eu disse, né, câncer, são, a lua veio aqui, no oculto mostrando pessoas familiares, né, ou pessoas da família, aqui, ó, essa pessoa, ela teve que colocar a capa, é tão mascarada, porque é alguém que você conhece, ou que é familiar pra você, se escondeu, veio pela janela, tá vendo, ou entrou no castelo, na calada da noite, são pessoas que mexem, realmente, até espiritualmente, na calada da noite, quando ninguém tá vendo, essa pessoa, ela é conhecida, ela se, né, se colocou um capuz, colocou uma roupa pra não ser vista, entrou pela janela, no castelo do outro, pra roubar, tá muito claro, tá, ó, é o bandidinho mesmo, tá, ela pega aqui, três espadas, três espadas, é a pior dor do tarô, fala de traições, né, de apunhaladas, como eu disse, de pessoas conhecidas, depois nós temos aqui, mais duas espadas, né, que fala de parcerias, como eu disse, pode ser parceria amorosa, como pode ser parceria de trabalho, como pode ser parceria de amigos, parceria dentro da família, né, sócios, enfim, encaixe na vida de vocês, que dá um cinco de espadas, tá vendo, cinco de espadas, é essa carta aqui, ó, da briga, do conflito, da falsidade, de manipulação, e ela ainda fica parada, olhando essas duas espadas aqui, ó, porque ela ainda tem interesse, de vir para poder pegar, tem gente ainda querendo levar mais coisas suas, já podem ter levado, já podem ter trazido prejuízos, porque apareceu o diabo aqui no culto, trazido prejuízos até financeiros para vocês, porque nós temos aqui a imperatriz, nós temos aqui um quadro de pentáculos, e ainda está pensando em levar mais, tá, está muito claro, só que nós temos um mentor aqui, ó, a espiritualidade, é o olho divino, é esse olheiro que anda pelo mundo, essa pessoa acha que não está sendo vista, mas o mentor viu, e por isso que nós temos essa torre, essa intervenção divina aqui, ó, para acabar com essa palhaçada aqui, é alguém que você conhece, é o que eu estou te falando, familiar, pode não ser da família, mas, às vezes, até um cliente, né, às vezes, um amigo de trabalho, acaba ficando, nós criamos esse vínculo, é familiar, tá, vocês vão descobrir, e no fundo do deck, ó, nós temos os enamorados, os enamorados é um outro arcano maior, é o número 6, os enamorados é uma carta que fala de escolhas, rege gêmeos, gêmeos fala de dualidade, de escolhas, o poder de escolha está na sua mão, você tem o livre-arbítrio de escolher a partir do seu coração, e a partir da sua conexão com a espiritualidade, tá, fala de escolhas aqui, você vai ter que tomar uma decisão, você vai ter realmente que fazer uma escolha, principalmente depois que essa torre, ela, né, chegar aí na vida dessas pessoas aí, tem alguém aqui nesta leitura que é muito mais apegado, familiar para você, que você tem um vínculo aí de carinho, de amor muito grande, é por isso que fala de escolha, você vai ter que tomar uma decisão, isso está muito claro, é a carta também que fala de conexões divinas, é a carta também que fala de conexões kármicas, outras, né, pode ser relações, como eu disse, que você já traz de vidas passadas para ensinamento, para aprendizados, mas que agora é hora de tomar uma decisão, tá, está muito claro aqui, eu não sei que decisão, mas está relacionado a esse grupo de pessoas, está relacionado em especial a alguém que você tem muito, muito vínculo, muito carinho, muito amor, que é o que eu disse, é o bandidinho, né, é o trapaceiro, é aquela pessoa que não ficou satisfeita de ainda te dar prejuízo, mexer no seu emocional, no seu mental, atrapalhar toda a sua vida, ainda quer tirar, né, mais, aqui está muito claro, tá, pessoal, bom, se essa leitura ressoou, se fez sentido, se não aconteceu, é o que eu disse, né, nós temos uma torre, a torre é intervenção divina, nós temos dois arcanos maiores aqui na mesa, que é a imperatriz, e também os enamorados, então, são acontecimentos, nós estamos falando de arcanos maiores, que, né, é a espiritualidade maior, se não aconteceu, está para acontecer, salva esse vídeo, nós estamos no começo de maio, tá, vai fazer sentido mais para frente, como eu disse, observe a partir do dia 16 de maio, tem algumas coisas aí para acontecer, e financeiramente, a sua parte das finanças, de, de, de agora para frente, as coisas começam, uma construção, uma mudança, e como eu disse, até novembro, vocês vão ter ótimos resultados aí, viu, gratidão e espiritualidade, bom, anjos e ancestrais, uma carta dos anjos e ancestrais, para finalizar a leitura de câncer e espiritualidade, anjos e ancestrais, eu fiz um vídeo, pessoal, falando, né, quando o invejoso mora na própria casa, e, para mim, eu sinto muito forte aqui, também, nessa leitura de vocês, tá, pode ser, como eu disse, pessoas que para vocês, são da família, pessoas que vocês jamais esperavam, é, tá aqui, tem uma energia aqui, ou, como eu disse, muito próximos de vocês, tá, mas, enfim, bom, anjos e ancestrais, espiritualidade, anjos e ancestrais, de forma clara e objetiva, o Lorde, olha isso, o Lorde é a energia do Imperador, o Imperador, ele, ele fala de ancestralidade, ele fala de antepassados, o Lorde, ele fala, né, é, o Imperador, ele fala de, de construção, de riqueza, de legado, mas também, quando ele está no negativo, ele pode falar de uma energia manipuladora, patriarcal, né, uma figura, né, que controla, né, uma figura que manipula, é, pode ser um marido, né, que é um cônjuge, um namorado, um noivo, um irmão, um pai, um chefe, um sócio, enfim, né, e nós estamos falando aqui de energia, não é de gênero, tá, pessoal, mas é alguém que é o que eu disse, que manipula, que tenta manipular, e que de repente, né, não está conseguindo, é, fazer você de gato e sapato, não está conseguindo levar você no bico como levava, e aí se uniu a outras pessoas aí, para fazer esse complô, tá, lembrando que, ó, o que eu disse, tem uma energia aqui, ó, de alguém que sabe que você conhece, que precisou aí se mascarar, que precisou aí se esconder, tá, para agir na calada da noite, tá, enfim, e no fundo do deck, nós temos Hunter, um caçador, né, investigue e rastreie seus medos, é hora realmente de confrontar, como eu disse, sair da escuridão, tá, aqui está muito claro, saia da escuridão, é hora de se iluminar, é hora de rastrear os seus medos, de rastrear aí os seus receios, tá, é, é realmente hora de olhar para as suas sombras, é hora de cura, câncer, gratidão e espiritualidade. Bom, vamos lá, última mensagem, finalizando a leitura de câncer, mensagem final para câncer, espiritualidade, mensagem final para câncer, de forma clara e objetiva, fala e mostre, essa leitura é de alerta, pessoal, tanto é que é o vídeo mais longo, tá, e eu ainda estou ouvindo aqui a espiritualidade falar, mas eu preciso finalizar a leitura de vocês, tem muitas coisas aqui que também não dá para falar numa leitura coletiva, tá, como eu disse, são muitas energias, mas se você ressoou em algum ponto, se tocou, se arrepiou, se sentiu a dor de cabeça, vem sentindo, o andar em cima da cabeça, como se fosse, depois vem uma coceira descomunal, busca ajuda, pessoal, por favor, tá, porque é uma leitura de alerta. Ó, no fundo do deck nós temos o Papa, o Papa, como eu disse, é o espaço, né, é o número 5 aqui, que vem falando sobre os contratos espirituais, lições kármicas, aquilo, né, que a gente já finalizou de contrato, e, né, agora é hora de abrir novos contratos, enfim, ele é o professor espiritual, e ele diz assim, ó, as coisas tendem a se resolver e a se harmonizar, momento de empatia com o sentimento alheio, tá, é aquele momento, como eu disse, momento de empatia com o sentimento alheio, muitas das vezes é o que eu disse, você não precisa saber quem foi, o que foi feito, pra não vir um sentimento de vingança, de devolver na mesma medida, no mesmo tamanho, né, olho por olho, dente por dente, daqui a pouco a humanidade tá cega e banguela, não é assim, tá, é se colocar no lugar do outro, quando a gente entende as lições, a gente realmente entende o sentimento alheio, por mais que não justifique, né, mas pelo menos você tem, ganha um entendimento, né, do pra que aquilo aconteceu com você, ok, gratidão e espiritualidade, e a outra é o diabo na ação, tá vendo, o diabo na ação, que eu vim aqui com ele na sombra, tá, mostrando realmente a energia desse, desse, desse serzinho aqui, tá, e o diabo na ação fala, ó, esteja atento, é hora de ser malicioso, estratégico e ardiloso, sem culpa, olha isso pessoal, tá muito claro aqui, vou ler de novo, esteja atento, é hora de ser malicioso, maliciosa, e de malícia nós precisamos, nós não podemos ter maldade, mas malícia é necessário para saber viver, se não você cai aqui novamente nessa cilada aqui, tá, ó, esteja atento, é hora de ser malicioso, estratégico e ardiloso, sem culpa, sem culpa, claro, nós não vamos devolver o mal com o mal, o mal nós devolvemos com o bem, por isso que fala de processo de cura, mas que você precisa ter entendimento, uma certa malícia para viver, isso é fato, ok? Enfim, a leitura foi passada, eu só sou um menino de recado, vem, né, o telefone toca de lá para cá, quem sou eu para ficar aqui, tentando, né, mudar as palavras, ou o que é explicado aqui pela espiritualidade, estou cumprindo a minha missão, se essa mensagem, eu espero que chegue em poucas pessoas, mas se chegar nas pessoas certas, eu já fiz o meu trabalho, tá bom? Um beijo de luz a todos vocês, namastê, e muita, muita gratidão.